Salve amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, como a gente faz sempre que tem Fórmula Indy. Vamos à prévia da etapa desse final de semana, 4 da tarde, ao vivo na tela da TV Cultura e também no site. Você, Jefferson Kerr e eu, temos um encontro marcado com o GP de Nashville no Tennessee. Vocês sabem o que aconteceu na corrida de 2021, na estreia daquela prova que deu o que falar. Marcos Erikson voando, caindo, não acontecendo nada com o carro, um monte de bandeira vermelha, uma corrida muito atribulada, Colton Resta batendo e Marcos Erikson só de bagagésimo e venceu. Coisas que a Fórmula Indy nos proporciona com aquele Dallara e R18, que é um tanque de guerra. Vocês estão vendo imagens do último fim de semana do Indianapolis Motor Speedway, na segunda visita da categoria ao tempo sagrado do automobilismo dos Estados Unidos. Prova ganha por Alexander Ross, corrida que marcou a redenção do piloto Dandretti na temporada. Aliás, depois da corrida foi constatado que foi usado um lastro não permitido, como a questão da garrafa d'água do carro número 27, constando como parte do lastro adicional para fazer o carro chegar ao peso mínimo exigido pelo regulamento. E aí a penalização não foi a desclassificação, coisas da Fórmula Indy, foi a perda de pontos. O Ross perde 20 pontos e o carro número 27 também perde 20 pontos no campeonato. Não vai mudar muito a cotação do dólar porque o Ross não está na briga pelo título, são seis pilotos brigando. Will Power, que conquistou mais um excelente resultado, foi segundo colocado no último sábado, assumiu a liderança da tabela, nove pontos à frente do Marcus Erickson, vencedor de Nashville ano passado, 32 à frente do Joseph Newgarden, depois vem Scott Dixon, Pato Award e Alex Palot. Expectativa, claro, de que a gente tenha ainda essa batalha em aberto, pelo menos após a prova de Nashville, e a partir daí vai afunilar, porque aí restarão depois de Nashville, três etapas no circuito oval de Gateway Corrida, que será realizada num sábado, será o último oval da temporada 2022 da Fórmula Indy, depois a dobradinha Portland e Laguna Seca no começo de setembro, encerrando o calendário de 17 provas, que deve ser basicamente o mesmo com relação a esse ano de 2022 em 2023, e uma expansão está em previsão para 2024. O grande problema para a Fórmula Indy é conseguir ovais, são sempre uma dor de cabeça, Iowa deu muito certo, tanto que foi renovado por mais três temporadas, Texas deve permanecer apesar do PJ1, a despeito dele, tivemos uma boa corrida no Texas esse ano, e aí, claro, superovais com Michigan, Fontana, que inclusive aquela questão da diminuição do traçado já parece ter ficado para trás, mas são pistas que estão muito vinculadas à NASCAR e por outra, são pistas longe dos grandes centros, então para você poder encher e fazer uma promoção muito boa, como fez em Iowa, a Indy em parceria com a Hy-Vee, que foi a detentora do naming rights do evento, fica muito difícil você conseguir justificar o investimento de levar uma Indy para Brooklyn, no oval de Michigan, o ideal seria de repente voltar com a milha de Milwaukee, seria bom, ou Richmond, no Richmond International Raceway, a Indy, tentar voltar a pistas curtas, ou então Roger Penske, tentar sacar algum dinheiro do bolso do colete, e vai financiar a construção de um autódromo que poderia ficar pronto em no máximo, sei lá, dois anos, não sei, isso seria uma especulação, tá gente, eu não estou falando que seria alguma coisa para o Roger fazer, mas todo mundo está perguntando de expansão de calendário, então a Indy primeiro ela tem que se preocupar, como a gente já falou em outras ocasiões, com o que está acontecendo agora, reformular a categoria, voltar a atrair o interesse de patrocinadores, voltar a atrair o interesse de equipes, voltar a trazer pilotos do exterior, e isso ela tem conseguido, são pilotos que não têm tido vaga na Fórmula 1, como o caso do Christian Lundgaard, do Kyle Willard, e aí esses pilotos acabam buscando a Indy como uma forma de se manter ativos, e mostrar serviço para as equipes de lá, a Rindos VK também é a mesma coisa, se bem que o VK já tinha uma categoria, uma carreira, desculpem, mais sólida lá nos Estados Unidos, e aí você tem agora a questão oposta, que é o interesse aumentando, por conta do advento de três provas da Fórmula 1 do calendário, Vegas, Miami e Austin, de a McLaren, por exemplo, está aí fazendo esse fúrdo um sul todo, agora envolveu o Piastro na brincadeira, o Piastro mandou uma resposta na questão da Alpine, muito igual a do Palou, dizendo que não ia guiar para a Ganassi em 2023, que estaria acertando com a McLaren, aquela coisa toda, e você tem no olho do furacão da Fórmula 1 para a Fórmula Indy, Colton Retta, Patel Ward e Alex Palou, são os pilotos hoje muito mais falados em ir para a categoria máxima do que o contrário, de pilotos da Fórmula 1, por exemplo, migrando para a Indy, como aconteceu com o Romain Grosjean. Mas a Indy ainda precisa se reestruturar dentro da sua esfera, e aí sim sair da bolha Estados Unidos e Canadá, de repente até abrir a possibilidade de mais uma corrida em território canadense, não sei, sair dali só de Toronto, da esfera da pista de rua em Toronto, buscar um autódromo misto, talvez Musport, vai saber, né? Enfim, temos aí possibilidades se abrindo para o futuro da Fórmula Indy, quem sabe a própria pista urbana de Chicago, que a Nasca vai correr, já vai haver a volta da Indy ao Downtown de Detroit, é uma pista próxima ao Renaissance Center, onde a Indy no tempo da Carte correu, onde a Fórmula 1 correu com vitórias do Piquet e do Senna, nos anos 1980, a Indy ainda vai fechar o calendário para 2023, mas provavelmente não vai sair muito da esfera do que nós vimos nesse ano, 17 etapas, um calendário enxuto, como a gente viu, e vai começar em março. É provável que seja em março o início da temporada 2023. Algumas dicas já vêm sendo dadas, porque calendários de outras categorias periféricas já anunciaram provas, como do GT América, por exemplo, em Sunpit, que deve ser outra vez a abertura da temporada 2023 da Indy, e também em Nashville, como já vai acontecer nesse final de semana, vai ter prova de Gran Turismo como preliminar da Fórmula Indy. E você em quem aposta para ganhar o evento desse final de semana, que tem uma novidade, é uma novidade interessante. A Fareston vai oferecer um pneu verde, um pneu sustentável, feito de um arbusto chamado guaiule, que é um arbusto que se encontra no Novo México, e que sai dele uma espécie de borracha. Então, haverá na composição do pneu Fareston, um pneu verde para o GP de Nashville, o guaiule vai estrear oficialmente um pneu sustentável, a categoria que também vai partir para o uso de combustíveis com menor emissão de carbono futuramente, aliás, o automobilismo, certamente vai caminhar para o uso de combustíveis não fósseis, para o uso de combustíveis renováveis a partir daí. O WEC já usa, o GT World Challenge vai usar, eu falava do Blank Pump, que era o antigo patrocinador, mas o Fanatec GT World Challenge vai usar, a Fórmula Indy deve seguir esse caminho, o Fórmula 1 também. Então, é um caminho, sem volta para o automobilismo. Agora, o que eu ainda sou frontalmente contra é a eletrificação completa, uma hibridização, fazer carros com motores elétricos, auxiliando na potência do motor, acho perfeitamente válido, até porque tem um componente, o barulho, é um componente que ainda é um combustível para a paixão do aficionado pela velocidade. Então, faça a sua aposta, deixe na caixa de comentários um palpite seu sobre quem vai ganhar o GP de Nashville, e a gente se vê 4 da tarde na tela e no site da TV Cultura. Eu e Jefferson Kern te esperamos para a transmissão da 14ª etapa da temporada 2022 da Fórmula Indy. Seis pilotos ainda na briga pelo título. Power, Erikson, Dixon, New Garden, Pato e Palou. O couro vai comer e é aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Até lá! O que é 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 que é